Odecaza, o Odecaza pra mim é uma das músicas mais perfeitas composta pelos irmãos Bertucci porque ela comporta três dimensões o primeiro, a chegada numa estância pedindo o Odecaza, pedindo a licença pra entrar no rancho pedindo um pouso, que era o costume dos campeiros da época, dos tropeiros um segundo momento, dando um Odecaza pra vida, pedindo a licença pra seguir em frente e o último Odecaza e o derradeiro da nossa vida, que é a única certeza que temos que é o Odecaza para o Patrão Velho Celestial então, um hino da música Bertucci, uma marca registrada que te demonstra e te passa um sentimento imenso dentro do coração da gente eu adoro particularmente o Odecaza, acho uma das maiores composições dos Bertucci Odecaza! — Odecaza! — Pua definitiva — Vem ouvindo-de-lão Ve muito tenho que andar Por isso peço, patrão Bom lugar para pousar Chegue seu moça e a pé Moixe o bingo pro garfão Nesse rei chutega hoje, tem posa desse marré Oh, decalda, oh, decalda, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe Oh, decalda, oh, decalda, e no dia seguinte Oh, decalda, 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 oh Cê dá um Odeca, na instância do bem-querer E só é corresponde, fazendo a gente sofrer Sem rumo ao fajo e cansado, cê sai sem ter direção É o Odeca mais triste, na estrada da ilusão Odeca, Odeca, só é corresponde, fazendo a gente penar Odeca, Odeca, nessa estrada da vida, a gente tem que pousar Na instância lá de São Pedro, de joel e chapéu na mão Vou dar o último Odeca, com respeito e devoção Peço ao patrão do céu, que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho, no reiço da eternidade Odeca, Odeca, peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Odeca, 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 e essa atropiada na vida Um dia chega seu fim Odeca, 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 peço ao patrão do céu Odeca, 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 e essa atropiada na vida Odeca, 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 e essa atropiada na vida Odeca, 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 e essa atropiada na vida